Música Salve galera, do Classpullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui no cratera para a gente fazer aqui algumas missões, beleza? Eu já fiz algumas bancadas aqui, só uma né, para falar a verdade, que é a bancada de serraria Deixa eu já colocar algumas, agora dá para a gente fazer talba de pinho, sensacional Colocar já essas para cá para trabalhar, beleza? E eu deixei essas aqui já prontas, para vocês verem aí os itens que pede, beleza? Vou fazer o forno agora de função Agora já dá para a gente produzir, eu vou lá pegar lá, eu deixei alguns carvões também Então a gente consegue agora produzir ferro, barra de alumínio, barra de aço e esse vidro aqui, sensacional hein galera? Vamos ver aqui, eu fiz outra bancada também, que é o Kortumi, vamos finalizar aqui A gente consegue agora fazer couro, mano sensacional, por enquanto eu não vou colocar couro para fazer não Vamos ver se vai pedir ali, deixa eu fechar aqui Vamos dar uma olhada aqui Ah, eu já deixei para finalizar aqui no level 10, mano É o seguinte, vamos finalizar e aumentou aí a popularidade, você ficou mais popular Agora a loja atrai mais visitantes hein Vamos ver aqui, duas garfinhas de água Eu acho que esses itens eu tenho tudo lá hein Bom, eu vou procurar ali Deixa eu já pegar os itens Olha a galera do clã, ó, tamo junto Então é o seguinte É, vou colocar essas pedras aqui, vai ficar faltando a tábua Vou colocar já esses 500 aqui também Beleza? Para liberar um novo local ali ó Como recompensa Vamos dar uma olhada ali nos outros clãs Mano, a gente já pegou bastante coisa aqui também hein Ó, já tem a bancada Sucesso, já está sendo produzido aqui Deixa eu já colocar Vou colocar aqui Mano, a gente precisa de 8 carvões né Mas tudo bem, a gente já vai produzir pelo menos alguns ferros ali Sensacional O cortume O cortume por enquanto não vou deixar A gente precisa desbloquear outra área aqui hein mano Se eu soubesse eu tinha desbloqueado o pano ao invés do cortume Por isso que tem que pensar bem tá galera No que você vai desbloquear aí hein Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver se vendeu alguma coisa aqui A galera do clã mano Tamo junto hein Ó, já vendi esse daqui Mano, depois eu vou ver se eu deixo um pouco mais barato essas coisas aqui mano Deixa eu ver ó Ó, dá pra gente remover e colocar ele de novo Deixa eu Vou colocar um a menos Ó, preço unitário Vamos lá, colocar pra vender agora E é o seguinte Vamos dar uma olhada por aí nas outras Nos outros clãs Pra ver se a gente encontra esses pedaços de pano né A gente precisa de três E é bom que a gente já vai dando uma visitada aí pelos outros locais né Então vamos pegar o metrô aqui e explorar o local Vamos viajar Chegamos aqui em outra base Vamos dar uma explorada por aqui Esqueci de colocar meu FPS Pra 60 É, aqui não tem nada de interessante né Que a gente queira Pra cá eu acredito Ó, tem mais coisas pra cá hein Tá, mas não tem O pano Essas aqui que não tem nada na partilheira Não vai ter nada né Então vamos dar mais uma viajada Pra ver se a gente encontra Ó mano Aqui eles tem bastante Qual o level que já dá essa loja hein mano A gente vai evoluindo aí hein galera Minha loja aí tá Tá com o level um pouco baixo Mas A gente vai evoluindo aí hein Vamos Vamos viajar aí Vamos pra outro clã Ver o que a gente encontra hein Beleza Chegamos em outra aqui Cadê É É Não tem nada aqui E tá caro também né mano A gente tá com pouca grana velho Não tem Vixe Eu acho que vai ser difícil hein A gente tá encontrando O pano Aqui também não tem Ó Tem itens lá pra gente poder tá craftando Ó mano Esse aqui eles valem bastante dinheiro hein mano É Não tem galera Vai ser difícil Vamos procurar aí Em outra área hein Vamos viajar de novo mano Vamos ver se dá sorte de encontrar Vamos ver se agora a gente dá sorte hein Essa aqui já tá mais cheia mano Ah Deu Ah mano Não vai ter hein Ó Tem carvão mano Tô pra esse caramba mano Muito legal também esse Esse mesmo não tendo O item aí que Eu estou procurando É muito legal aí hein mano Essa Mecânica Vamos em outro Será que tem limite mano Vamos viajar de novo Vamos procurar outro aí hein E o trem nos deixou aqui Vamos dar uma olhada Ah mano Essas aqui Cacetada Não tem Essa aqui ainda também não tá liberada Vazio A popularidade tá mais que nem Tá parecida com a minha mano Não tem nada Mano eu vou na última loja Ver se a gente consegue encontrar né mano E galera consegui achar aqui ó Vou comprar logo antes que alguém compre Beleza Consegui aí então Os três panos que faltavam Ah o Alcorrou Falou que tinha 35 Deixou eu responder ele aqui Agora vamos voltar lá pra base Ah então Eu devia ter pedido aqui pra galera do clã Também tem isso tá A gente pode Tá se ajudando sempre aí Colocando o depósito do clã lá O item que a gente precisa Beleza Então chegamos aqui ó Ah moleque Tamo junto É nóis Dá um salve É nóis Deixa eu pegar aqui o restante que faltava Peraí no depósito do clã não Deixa eu pegar aqui E vamos secolher Eu acho que já tem já o necessário hein Caramba faltou um Vou esperar dois minutos aqui Aqui a gente já produziu já ferro também Mano as bancadas Pense muito mano Na hora de colocar as bancadas Ah dá pra gente excluir também ó Ah então tá sucesso tá galera Dá pra gente excluir uma bancada Por exemplo Se quiser excluir aqui Vamos ver Quer mesmo remover essas bancadas Os recursos não serão devolvidos Ah então pense muito bem Antes de craftar Beleza Deixa eu ver se eu tenho as peças de madeira Aqui pra ele Beleza Então já coloquei lá o item Pra ele poder tá utilizando Deixa eu ver se já ficou pronto aqui Falta um minuto É o seguinte Deixa eu ver esses prêmios aqui Que a gente recolheu Mano é muito fácil hein mano Olha mano Essas ações aqui Infelizmente eles Nerfaram as ações aí né mano E não dá pra tá utilizando aqui No cratera mano Isso que eu achei mano Vixe horrível Beleza Vamos ver se já compraram mais alguma coisa aqui Ó Compraram a água hein Dá pra gente colocar bastante coisa aqui mano Vou colocar água pra vender mano Depois eu Ai O que é importante também galera É isso aqui ó Vocês craftarem Pode ver que eu tenho itens novos aqui ó Beleza É farmar bastante E colocar essas coisas Pra vender E ganhar bastante mano Eu creio que agora Já esteja pronto mano Vamos pegar aqui o item aqui Pra gente poder Já passeamos bastante Viajamos aí pelo mapa todo mano Vou ver se libero mais uma bancada ali depois Pra 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 poder fazer A mesa de costura né mano Pra eu poder pegar esses panos Então colocamos aqui Aqui E sucesso Vamos finalizar aqui Que eu tô Vale com o motorista Para visitar O novo local ó Novo local da floresta vermelha Então liberamos ali Ó Então essas coisas aqui eu até tenho mano Pra colocar ali Deixa eu ver se eu tenho todos esses itens Que tá pedindo aqui Pra gente poder tá colocando hein Então já vamos colocar todos aqui Eu acho que só vai Só o cartão mano Que vai ficar faltando Colocar aqui Beleza Só vai ficar faltando realmente O cartãozinho Mas aí a gente consegue depois Vendendo bastante itens aqui Eu vou colocar Coisas pra vender Mano Deixa eu Eu vou ter que colocar coisas Pra vender aqui depois mano Vou Opa Divido não Colocar tudo isso aqui Que aí a gente consegue pontos Pra poder tá Utilizando ali depois Hein mano Então é isso Sucesso Deixa eu colocar essa carne aqui Beleza Então conseguimos aí Cumprir mais alguns objetivos Ganhamos mais prêmios ali ó Deixa eu já Recolher aqui Polímero Muito bom mano Então Mano Sensacional tá galera Comentem aí o que vocês estão achando Dessa temporada Pra mim tá incrível Beleza Só precisa melhorar aí Esses recursos aqui do baú E algumas coisas aí Que Que realmente atrapalhou Que nem a ração Beleza Comentem o que vocês acharam Se assistiu Se assistiu até aqui Deixe seu like Zou tapa no joinha Se inscreva no canal E visite lá o grupo do Facebook Tudo na descrição Então um grande abraço E fui